O novo shopping grande circular na Zona Leste da cidade foi inaugurado hoje e além de ser uma opção de compras e lazer, vem com a expectativa de gerar novos postos de trabalho. Depois de três anos em obras, a Zona Leste, a área mais populosa da cidade, ganhou um novo espaço de compras e entretenimento, que gerou mais de 700 empregos diretos e indiretos, com uma estrutura moderna, confortável e acessível. É um shopping que tem um conjunto de escadas rolantes com menos de 100 metros de distância um do outro, ou seja, o cliente tem a facilidade de mobilidade de todas as direções possíveis, energizando o empreendimento de todas as formas. E há pouco mais de um mês, para o Natal, o local abriga grandes nomes do varejo, que prometem movimentar a economia da região. Nós vamos ter um mix completo para que isso realize o desejo ou a necessidade do cidadão de Manaus. A Praça de Alimentação tem capacidade para 580 lugares. O espaço também conta com parques infantis e uma nova rede de cinemas, com tecnologia 4D. No Brasil, chega até 15 salas no Brasil que têm essa tecnologia, então a gente está acreditando muito no potencial do shopping, está acreditando muito no potencial da Zona Leste, e acho que todo mundo vai sair muito contente com o resultado aqui das salas. Agora no esporte, vamos falar de uma triste realidade. A falta de patrocínio e incentivos. Um mesetanista amazonense luta para conseguir dinheiro para disputar a Copa Tango da Argentina, que já começa agora, no próximo domingo. A ajuda vai servir para cobrir as despesas com transporte e alimentação. Ser o número um do Brasil na categoria deveria ajudar. Ser o campeão amazonense e ter vencido 15 Copas do Brasil também. Mas não é bem assim que acontece. É uma vergonha eu levar o nome do meu estado, é uma vergonha levar o nome do meu país sem apoio de ninguém. A tristeza do mesetenista de 39 anos é compreensível. Ele sonha disputar as Paralimpíadas de Tóquio em 2020. E para isso acontecer, precisa continuar acumulando pontos. Mas sem apoio fica difícil. Neste domingo, ele embarca para a Argentina, onde disputa a Copa Tango. As passagens aéreas, ele comprou. A família ajudou. Mas as despesas, alimentação e transporte, ele ainda não sabe de onde vai tirar. Em torno de 800 reais, porque tem o translado, a gente tem que ir para o porto de táxi, do hotel para a competição, da competição para o hotel e a alimentação a gente vai por lá por perto mesmo. Por isso, o apelo. Ele está aceitando doações. Pode ser qualquer quantia. De um real até 50 centavos eu estou lá para solicitar de quem puder me ajudar. A gente está aqui na torcida pelo atleta. E se você quiser também ajudar, basta entrar em contato com o Gutierre Rodrigues, pelas redes sociais ou pelo telefone que está aparecendo aqui no vídeo. O 991-91-5028. Boa sorte, Gutierre. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia ao longo dessa edição. Agora você fica com a propaganda política obrigatória. E logo em seguida tem as emoções ao vivo do peladão a bordo reality. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 e 15, após a novela Os Dez Mandamentos. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri